Jogos aqui... Cadê? Cadê os jogos? Cadê os jogos? Cadê? Acho que é esse daqui, né? Tomara que não demore muito... Vai chover, vai chover, essa é a música da chuva, parecida com dinossauro, mas esse jogo não é de dinossauro, é o Sub-Sophies, se acabar eu faça, tem três partes, se acabar tudo certo que eu quero, eu não vou ganhar minha chave, vou gastar, eu não vou gastar, eu não vou gastar, eu não vou gastar, eu nem vou gastar. A CIDADE NO BRASIL